A Carla Zambelli, deputada federal do PSL, está na linha com a gente no meio do tumulto da Avenida Paulista. Deputada, eu peço até perdão por chamá-la de você na última intervenção, porque eu tenho dificuldade de chamar a deputada jovem como a senhora, de senhora, Carla Zambelli. Não, eu não me chamo a senhora não, porque eu fico brava. Pois é. Então eu vou chamar de você com a sua autorização. Carla Zambelli, deputada, como é que você está vendo essa manifestação desse domingo, depois de toda essa confusão de críticas de todos os lados em relação às pautas? E agora a gente está vendo que está prevalecendo mesmo a pauta da reforma da Previdência e do pacote anti-crime, pelo menos como uma pauta comum a todos. Embora haja cartazes a favor do governo, contra o STF, muitas críticas a parlamentares e ao centrão de um modo geral. Então qual é a sua visão? Olha, eu mandei a Paulista dali da Campinas até Fechoto Gomide e depois da Fechota ainda continua, né? Os cartazes que eu vi todos, a grande maioria é em apoio à Previdência, COAF e com Moro, falo um pouco ainda da MP870 e a Nova Previdência, né? E o pacote anti-crime. A grande maioria falavam sobre isso. Quando eu fui discursar, eu falei sobre a Nova Previdência, eu falei sobre o fim dos privilégios, falei que eu, inclusive, como deputada, vamos supor que eu continuasse, que eu fosse reeleita e etc., eu não vou mais aposentar com salário de R$ 33 mil ou de R$ 24 mil líquido, como é hoje. Eu vou aposentar com salário de menos de R$ 6 mil, como toda a população. E a população já percebeu que essa é a verdade. Então, houve assim um grande alvoroço nessa hora, as pessoas querem aprovar. Quando eu falo o nome do Paulo Guedes, todo mundo aplaude bastante. A gente via nas outras manifestações todas, as pessoas sempre falando muito do Moro. E dessa vez, o nome do Paulo Guedes está em cartazes, as pessoas estão aplaudindo muito, até porque a gente sabe que ele está sofrendo pressões de todos os lados, né? E ele falou, ah, se não vai apoiar a reforma da Previdência, não precisa de estar aqui no Ministério. E aí você nota o carinho da população com o Paulo Guedes, com o Moro, e aí vários outros carizados também de apoio ao governo de uma forma geral. Vera Magalhães, quer fazer uma pergunta à deputada? Deputada, digamos que na segunda-feira, depois dessas manifestações, o presidente chega à conclusão de que tem um apoio majoritário na rua para as suas agendas, etc. O que a senhora acha que isso pode ter de saldo real, concreto, na tratativa com o Congresso? Bom, essa semana a gente já teve um avanço bom, que foi a reconciliação do Major Vitor Hugo com o Maia. Inclusive, eu estive junto, levei o Major Vitor Hugo até a casa da residência oficial. E eles tiveram uma conversa sensacional. Resolveram começar do zero a partir dali. Falamos sobre as pautas das próximas semanas. Então, que essa semana agora termina o MP870, e que a ideia é colocar o crédito documentário de 248 bilhões. Na semana seguinte, a Comissão Especial votar a reforma da Previdência, e já na seguinte, ainda em junho, votar a Comissão Especial no plenário. Eu acho que o que aconteceu essa semana é que o plenário, os deputados e o próprio Rodrigo Maia percebeu que a rua não só está com o Bolsonaro, como também estão com essas medidas que todo mundo achava que eram impopulares. Então, o saldo que eu vejo é o seguinte, o Bolsonaro já disse que essa manifestação não é dele, todo mundo já sabe que não foi ele que chamou. Ela foi chamada dia 12 de abril, ou seja, faz bastante tempo, com outros movimentos, e era uma manifestação inicialmente pela liberdade de expressão por conta daquele processo que ainda está tramitando no STF. A pauta foi mudando, e mesmo assim o Bolsonaro falou, olha, desejo sorte para vocês, etc., mas pediu para que os ministros não estivessem na manifestação. Eu tinha convidado já o ministro da Educação, Paulo Abram, para cursar, e aí com essa indicação do Jair, nenhum ministro foi às ruas. E eu acho assim, realmente, eu fiquei com um pouco de receio de que essa manifestação pudesse jogar um pouco o Bolsonaro contra o Congresso. Mas se você vir como as pessoas estão aqui nas ruas, é realmente uma forma de os deputados que estão hoje contra a presidência, contra o pacote, perceberem que os seus eleitores estão a favor. Então, é como se ajudasse os deputados a votarem de forma mais independente. Essa manifestação está dando, está provendo independência para os deputados que não queriam votar já com os líderes dos seus partidos, e que agora vão poder votar conforme sua consciência. Agora, deputada, como transformar o PSL, o partido da senhora, o partido do presente, em um partido mais coeso no Congresso Nacional? Se isso é possível, de uma certa maneira. Olha, se você for ver, essa manifestação nos ajudou bastante. Não só a manifestação, tá? Mas quando naquela quinta-feira votaram o pacote, desculpa, o MP870, naquela comissão mista, o PSL em peso se uniu para dizer que a gente não ia aceitar a criação de mais dois ministérios. Essa era a preocupação principal porque a gente ainda não tinha lido o texto da Receita Federal e o COAF sair do Sérgio Moro também era uma preocupação nossa porque o Moro já tinha nos alertado naquele dia. Naquele dia da votação, nós nos reunimos no PSL, na liderança, e o PSL inteiro se uniu em torno dessa pauta, apoiar o governo a não ter que entregar mais dois ministérios, quer dizer, mais não, né? Dois ministérios para o Centrão. A gente foi até o Palácio do Planalto, conversou com o presidente e mesmo a liderança do governo no Congresso dizendo que a gente teria que votar, não pedir votação nominal e que isso já tinha sido acordado, a gente disse não. A deputada Joyce Hasselmann, no caso. É, no caso. Então, com o apoio de todos os deputados, esse acordo teve que ser feito. Até porque fizeram um acordo sem conversar com os russos, né? Então, quando a gente se posicionou fortemente contra a criação desses ministérios, contra a COAF sair do Moro e depois também com a questão da Receita Federal, e isso se juntou a uma falta das ruas que eu conversei com os líderes das manifestações, etc. E falei, olha, a gente precisa juntar essa questão da MP870 com essas outras pautas todas. E aí houve uma unanimidade. Assim, poucas vezes em oito anos de manifestação que eu participo e organizo, houve uma unanimidade tão bem feita como essa agora. Todos a favor das medidas do governo, inclusive, é o 870. E nessa semana, a gente teve bastante pressão na rede dos deputados, que foi o que fez com que eles votassem contra a questão da Receita Federal, contra a criação dos ministérios. Ou seja, não só os deputados, mas também o Rodrigo Maia foi sensível a tudo isso que aconteceu nas ruas. Então, eu acho que, em relação ao PSL, a gente já está mais coeso. Eu acho que a Jorge também já percebeu que ela precisa combinar com a base antes de fazer qualquer tipo de acordo com o centro. Então, acredito que daqui para frente vai ser mais natural a gente conseguir essa coesão. Deputada Carla Zambelli, o fato de vários grupos que estão entre os líderes desse movimento, dessa manifestação, desse domingo 26 de maio, terem lideranças ligadas ao PSL, como no seu caso, a sua liderança do Nas Ruas, até pouco tempo atrás. Aliás, não sei se a senhora poderia esclarecer. Não está mais depois que foi eleita deputada. Eu estava de antes ainda, viu, Felipe? Quando eu fui... Quando eu estava em campanha. Antes da campanha, quando eu tive que me inscrever no partido, eu saí. Certo, perfeito. Esclarecimento. Mas o Direito a São Paulo tem alguma ligação com o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, o Avança Brasil, tem entre os seus conselheiros, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL. Essas ligações de membros do PSL com grupos que estão na liderança da manifestação de hoje, não acaba exacerbando uma eventual irritação dos parlamentares que pode resultar na temida represália deles contra o governo, travando as medidas propostas pela equipe econômica? Pode. Pode acontecer, Felipe. Eu espero de verdade que não aconteça. esse é um risco que a gente ia correr. Na verdade, quando eu decidi aderir à manifestação, porque ela já tinha as pautas da Previdência, do pacote anticrime, existia um receio, que eu acho que inclusive é o receio até hoje da Janaína Pascoal, de acabar gerando um problema com o governo. Mas eu acredito que participando da manifestação, fazendo os discursos que hoje a gente fez um caminhão para poder fazer com que as pessoas entendam que tem sim deputados do próprio Centrão que estão apoiando o governo. A gente, estando dentro dessa discussão, a gente consegue ser a mais do que se a gente estivesse fora. Tenho conversado bastante com os deputados do Centrão, inclusive alguns disseram, ah, Carla, veja, por exemplo, se você não pode fazer um vídeo lá no Ceará para mim, porque o líder do meu partido está me pressionando para eu votar contra o governo, mas eu quero votar com o governo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ter algumas pessoas contra, outras já estão começando a ficar favoráveis justamente porque queriam votar conforme sua consciência e conforme a pressão dos seus eleitores, mas não tinham como. Então, é claro, acho que vai ver das duas coisas. A gente vai ver deputados que vão virar as fotos para nós, mas aí, quando isso acontecer, eu garanto que esse nome vai ser divulgado nos movimentos, e essa pessoa pode até se arrepender. E não é uma ameaça, eu acho que só é uma questão de transparência. Como também a gente vai divulgar os nomes que vão estar conosco, e essas pessoas vão ganhar apoio popular. Então, muitos deputados já me procuraram, Carla, que legal, quero estar perto de você, porque eu gosto do governo, eu quero aprovar a Previdência e as outras medidas positivas, e talvez a rua seja uma forma de isso me dar legitimidade. Muito obrigado, deputada federal Carla Zambelli, do PSL, pela sua participação aqui na cobertura especial da Jovem Pan, dessa manifestação de domingo. A senhora, perdão, conseguiu encontrar um cantinho menos tumultuado para falar com a gente, a conexão ficou limpa, foi ótima a entrevista, obrigado. Eu andei dois quarteirões, entrei num bar e estou aqui agora, mas estou voltando para lá. Obrigado, bom trabalho.